O seu mandato vai até quando, França? O meu vai até o próximo ano, até junho do próximo ano. No próximo ano e aí vai para a reeleição de novo. Não, eu quero ficar só até o próximo ano. E aí fica só como conselheiro. O próximo ano a gente bota outro diretor. E é para a gente entender o seguinte, olha, nós temos dez diretores. Para que um diretor ou pessoas interessadas a querer vir participar da diretoria, ele tem que ter um ano antes de contribuição, estar presente, demonstrar que é uma pessoa de qualidade, idônea, que precisa suerguer em casa. Ou seja, o novo presente sai desse grupo. É, então pode sair, pode ir outro. Deixa quando ele entre agora e demonstre sua capacidade financeira. É o que eu estou dizendo aqui agora. Nós podemos ter parceiro, não interessa. A gente quer um parceiro grande. Parceiro com força, não tem nenhum problema.